para São Paulo, vamos até Itaquera porque Jota Júnior acompanhou o jogo do Corinthians, um amistoso contra a Ferroviária, Jota e William boa noite pra vocês público razoável pra bom 22 mil pessoas pra um jogo médio, né Jota um grande abraço pra vocês todos e do jeito que choveu em São Paulo, né, a partir de 3 3 e meia da tarde, aquela chuva sabe aquela chuva pesada, sem parar e tal, a gente até vinha comentando no cargo, né, não vamos ter muita gente lá não, né, 22 mil torcedores, jogo de preparação para o Corinthians, jogo de preparação para a Ferroviária William, que resumão você pode fazer aqui desse amistoso e que projeção dá pra fazer pra Corinthians e Ferroviária na temporada boa noite, William. Boa noite Jota boa noite os amigos quero desejar muito sucesso pra vocês aí nessa nova empreitada o Corinthians apresentou muitos defeitos que já apresentou na temporada passada muita dificuldade principalmente no seu setor de criação o Marloni sendo o jogador que mais se destacou na primeira parte já que trocou na segunda parte todos os jogadores mas o Giovano Augusto abaixo o Guilherme abaixo e aí isso fez com que o Corinthians pouco produzisse apesar de ter mais a bola no primeiro tempo a equipe da Ferroviária demonstrou-se uma equipe até bem organizada, né Jota assim, as linhas todas bem compactas sabendo o que estava fazendo, né se não atapou muito no primeiro tempo mas também não sofreu, né a gente não viu grandes lances assim do Corinthians e aí ao final o torcedor já estava preocupado apesar do 1x0 o torcedor ele saiu até uma vaia, né é verdade e o que tivemos aqui Tiago, Roger e amigos é que quando o Marquinhos Gabriel fez o gol, né aos 49 o gol da vitória ele fez um desabafo né tipo, né pô, torcedor vamos com calma a temporada está só começando a gente está começando agora a intensificar os treinamentos entrosamento aquela coisa toda quer dizer, então o Marquinhos Gabriel será, William que refletiu ali do coletivo né esta pequena revolta com a torcida por estar insatisfeita e estava 0x0 até 49 é, o Roger vai saber muito bem porque jogou aqui também o torcedor chega a certo momento que é mais impaciente né, Roger já teve na apresentação do Corinthians esse ano por exemplo, protesto verdade a torcida está demonstrando uma certa impaciência né, Roger a gente tem um pouquinho de experiência vestindo essa camisa né, Capita agora preciso da sua ajuda o Jadson entra no lugar de quem dessa equipe e que função ele vai fazer no comando do Carrelli porque com o Tite ele tinha uma função específica e tinha três jogadores na linha de quatro meio campistas que davam um suporte muito interessante provavelmente ele não vai ter o mesmo suporte você consegue encaixar o Jadson nessa equipe aí onde ele vai flutuar nesse meio campo? ele pode na minha visão ele pode jogar na posição que ele jogava na função que ele jogava com o Tite mesmo pelo lado direito no caso hoje só para o torcedor ter uma ideia seria no lugar do Giovanni Augusto fala-se também da possível saída do Guilherme de ser negociado então ele poderia ir para o meio e jogar por ali mas eu acredito que possa jogar ele ali na direita como ele vinha jogando ou como ele jogou o último ano dele no Corinthians e provavelmente entra o Rodriguinho também e aí isso já dá uma cara junto com o Marlone já são jogadores também meio campistas que poderiam de repente não repetir a atuação de 2015 porque para mim o Renato Augusto acredito que para vocês aí também foi eleito o melhor do campeonato brasileiro mas já é alguma coisa uma formação acho que interessante não sei a opinião de vocês aí William eu queria falar sobre essa opinião do Marquinhos Gabriel de ter desabafado tem muito desde a Copa do Mundo o Serginho concorda comigo que a gente já falou sobre isso fora do ar tem muito sommelier de torcida de querer determinar como o torcedor deve ou não se comportar se ele está aplaudindo o vaiano na arquibancada ele se comporta como ele quer a gente tem aliás essa sonora essa entrevista do Marquinhos Gabriel fazendo esse desabafo vamos primeiro ouvir o Marquinhos Gabriel depois a gente fala sobre o direito do torcedor de estar impaciente nesse momento eu acho que no primeiro tempo a gente teve a bola conseguiu trabalhar bem fazer triangulações tivemos oportunidades mas o gol não saiu foi sair agora no finalzinho mas acho que a gente tem muito para evoluir ainda primeiro amistoso oficial tirando os da Flórida lá mas acho que a gente tem que evoluir muito ainda e a gente está trabalhando forte para isso rolou um tipo de desabafo depois do gol? ah é né porque a gente está começando a temporada e a torcida tem um pouquinho de impaciência com a gente mas a gente vai conseguir reverter isso aí com bons jogos dando carrinho dando a vida aqui por essa por essa entidade e a gente não está deixando de fazer isso a gente tem precisa cada jogo melhorar obrigado Marquinhos o Marquinhos está na razão dele e o torcedor também afinal já houve não eu acho que são coisas diferentes eu acho que a torcida está no direito dela pagou ingresso e sábado já tem Paulistão contra São Bento pode reclamar eu acho que agora inclusive talvez seja a melhor hora para protestar por alguma coisa etc o jogador eu acho que ele não tem direito a nada eu acho que o jogador tem que jogar bola você ficar julgando o aplauso o avai prematuro não ele tem que responder jogando bola eu acho muito ruim e mais o jogador que faz isso comprar uma briga desnecessária ele ganha um carimbo esse é o xarope aquele que que vaiou a gente e com todo respeito a longuíssima história da ferroviária tomar um sufoco da ferroviária há poucos dias da estreia do estadual o torcedor claro fica incomodado é mas são estratégias diferentes a ferroviária está treinando há bastante tempo vamos nos despedir dos amigos Jota e William obrigado pelo elogio sempre muito elegante William meu capita e o William acorda cedo que amanhã está aqui com a gente amanhã estou aí amanhã estou aí tendo esse prazer beleza sempre muito bom receber o termômetro do pessoal que fez o jogo tanto o Jota quanto o William direto de Itaquera falando sobre Corinthians e ferroviária vamos viajar vamos pegar a ponte aérea vamos vou levantar